Meus fracassos amorosos se afastam de ti Deu medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, eu tenho medo de me machucar Coração, calejado, pra me entregar de novo a ter que me escutar Que você vai me amar com força, a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força, a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos se afastam de ti Deu medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, eu tenho medo de me machucar Coração Calejado, pra me entregar de novo a ter que me escutar Que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete